Música 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 Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou pegar o pão Pois é o beijo aqui bem Amei a coração Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou pegar o pão Pois é o beijo aqui bem Amei a coração O mundo só fica limado Quando sai a dor de ser Vai todo mundo passar A gente resiste O mundo só fica limado Quando sai a dor de ser Vai todo mundo passar Amei a ninguém resiste Eu vou convidar a morena parceira Eu vou dançar 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 Bom dia!